O pensamento e entendimento da Código dos Evocados no Brasil em relação ao problema que estamos vivenciando na administração da saúde no município de Belém. Quero agradecer a presença da nossa conselheira Cristina Carvalho, dos vereadores Marquinhos, Carlos Augusto e Evaldo Costa. Não vamos querer destacar nenhum ponto positivo da administração municipal, que não estamos aqui absolutamente fazendo nem política nem avaliação da administração municipal. Mas o certo é que a questão da saúde está extremamente mal administrada. Quem não pode pagar por esses irmãos é a população. E dessa forma, nós agora vamos tomar uma posição muito mais forte do que nós tomamos anteriormente e vamos exigir não só da administração pública, mas também do poder público, de um modo geral, do Ministério Público, do Poder Judiciário, que haja uma definição dessa situação. Então, a nossa preocupação não é só com a atual situação de saúde. Nós já nos preocupamos de 2005 para cá e nós, quanto vereadores, sabemos de denúncias que são feitas à nova Câmara, de desvio de saúde, desvio de remédios do pronto-socorro, dos pronto-socorros das unidades de saúde, desvio de recursos para a questão dos equipamentos dos pronto-socorros. A doutora Ana Carize, a procuradora, naquele momento, ela foi logo no pronto-socorro, juntamente com técnicos do Ministério da Saúde. Detectaram que desapareceram 10 aparelhos de raio-x. Quer dizer, você levar o estetoporto, o estetoporto, é fácil de colocar numa bolsa, mas no aparelho de raio-x, 10. Quem vai pagar o que for devia? O povo. Nosso orçamento. O orçamento do município é que nós aprovamos. Foi quando eu fiquei indignado. A doutora, como? Eu disse, não, porque ela é de uma sessão de... Direitos do cidadão. Direitos do cidadão. Então, o que importa para ela fazer funcionar? Se der denúncia, se der essa posição que a gente tem tido, nós temos buscado também, com a nossa situação na Câmara, contribuir para melhorar. Mas, infelizmente, a gente não tem que ter resposta. Mas eu acho que, a partir dessa reunião que a gente está tendo aqui na UAB, a partir da reunião que houve no Ministério Público, eu acho que já temos aqui uma posição para dar uma vez no sentido de apoiar esse movimento na Câmara.